Galera do canal Descomplicando, olha eu aqui de novo galera, pra te ajudar né? Tá chegando a Copa do Mundo, eu sei que você quer assistir aquele jogo galera, mas você não tem Sky Você não tem antena digital nenhum, sua TV não tá pegando e você não sabe o que fazer Mas calma, calma, que hoje eu vou ensinar você a fazer uma antena digital, caseira, simples galera, simples Em 5 minutos, 5 minutos eu acho que é muito, você vai tá fazendo Então cola no vídeo até o final, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos aprender a nossa antena galera O que a gente vai usar aqui pra tá fazendo a nossa antena? Somente dois pedaços de fio, né? Pô Lucas, dois pedaços de fio você vai conseguir fazer uma antena digital caseira? Pode crer, pode ter certeza que a gente vai fazer uma antena digital com dois pedacinhos de fio Se liga só como é que é simples galera, ó, meu fio aqui ele tem mais ou menos 1,20m, 1,5m Se você tiver menor também funciona Se tiver maior, é melhor, né? A gente vai pegar uma pontinha dessa e vai descascar Vamos lá, vou descascar aqui Né? Descascar com a faca, se você tiver alicate galera, pode descascar com a faca mesmo Né? O alicate aqui tá meio dando trabalho, mas não tem carro não Ó, descascou assim Descascar mais um pouquinho É bem simples, ó Você vai fazer isso aqui, ó Vai dobrar, vai dobrar, dobrar não Vamos dizer que a gente vai trançar aqui E vamos fazer essa argola aqui galera, ó Ó, se liga Se liga nessa argola aqui, ó Ó Vamos fazer assim Dessa forma aqui vai ser a nossa antena Somente isso aqui Né? Um lado já tá pronto Olha aqui Isso aqui, ó Vocês estão vendo aqui, ó Isso aqui Vai no plug, naquele plug É onde você encaixa a antenazinha digital ali Da Sky Ou aquela que você compra mesmo Você vai encaixar por fora Né? Fez esse lado E o outro lado galera, ó É só isso aqui, ó A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó Vai modelar ele Do jeito que ele encaixe dentro do plug Ou seja Um vai por fora E o outro vai por dentro Desse jeito aqui, ó Desse jeito vai ser a nossa antena digital Aí se não couber A gente vai afinando pra encaixar Mas vai dar certo Ó, eu vou pular já pra TV Pra você ver que é tão simples A nossa antena Você vai achar Pô, Lucas, tá de sacanagem Essa antena não existe Mas existe galera Cola comigo Cola comigo até o final Ah, mas deixa seu like Compartilha aí galera Se funcionou Compartilha e deixa um comentário aí Valeu? E vamos ao teste Galera, então Vamos fazer o teste aqui Né? Eu tô filmando sozinho Vai ficar meio complicado Mas não tem problema não O que é que a gente vai fazer? A gente vai encaixar Ó, aqui a gente vai afinar Vai vir com essa parte aqui, ó Você pode olhar minha TV aqui, ó Tem um cabo aqui de antena Mas eu desconectei, ó Tá solto Tá solto, ó Minha TV não tem nada aqui, ó Tá tudo desconectado O que é que a gente vai fazer? Pode olhar aqui na TV, ó Sinal fraco e inexistente Como é que a gente vai botar Nossa antena digital pra funcionar? A gente vai vir, ó Com essa partinha aqui, ó Essa parte Vai jogar aqui por fora, ó Encaixei ela aqui, ó O ideal é você tá apertando ela Vem apertando ela Pra ela ficar bem encaixada aqui, ó Agora essa outra parte aqui, galera A gente deixa ela bem fininha Pra encaixar por dentro da outra, ó Ó Ó, encaixei aqui, ó Encaixei, galera, ó Desse jeito aqui, ó Sem que vocês estão conseguindo ver Vou encaixar Vou jogar ela pro lado aqui, ó Pera aí E vamos ver se vai funcionar, hein Nossa antena Vou buscar o canal Aí, galera, ó Funcionou, ó Estão vendo aqui, ó Vou mostrar aqui na hora aqui pra vocês, ó Ó Olha aí Vê se é caô Vê como é que ficou Nossa antena digital caseira Olha que bacana Olha a imagem Totalmente digital, ó Olha que bacana Que beleza, ó Sem truque nenhum Vou mostrar de novo Muito show, né, galera Muito show, né Show de bola Então, galera Olha aí Nossa antena aí, ó Né O vídeo de hoje foi esse, galera Espero que você tenha gostado Antena digital caseira Totalmente caseira Usando apenas dois fios, né Eu peço só que você Se inscreva no meu canal Compartilhe bastante esse conteúdo Pra ajudar mais pessoas E é isso aí Fica com Deus E valeu, galera